Processo nº 00058-065-015-2016-23 Interessado, IBICUI Aviação Agrícola LTDA EPP Assunto, renovação da autorização operacional para exploração de serviço aéreo público especializado na atividade aérea agrícola Ato decorrente, decisão nº 145, de 26 de outubro de 2016 Por favor, diretor-presidente substituto, a leitura da decisão ad referendo adotada pelo diretor-presidente Bom, a decisão tomada pelo presidente foi Considerando as informações da área técnica e considerando a urgência do pleito Tendo em vista a autorização para operar dessa empresa Vis sendo em 26 de outubro de 2016 Decido ad referendo do colegiado Nos termos do artigo 6º da resolução 110 de 15 de setembro de 2009 Pela aprovação da renovação da autorização para operar por 5 anos Para exploração do serviço aéreo público especializado na atividade aérea agrícola A sociedade empresária e BICUI, aviação agrícola ilimitada Determino ainda que a SAS, superintendência de aeroportos Comunique a presente decisão às outras superintendências interessadas Determino ainda que, assim que possível, a matéria seja levada à apreciação do colegiado Pela assessoria técnica ASTEC, para a confirmação dos seus termos Esta foi a decisão, o senhor está de acordo? De acordo De acordo De acordo Aprovado, também estou de acordo com Aprovado